Estamos de volta aqui com o nosso café com notícias, com café de verdade, né Juliano? São 6 horas e 39 minutos. Eu quero agradecer a Morada Café, que fica lá na Via Láctea, que foi quem prestigiou a gente com esse café da manhã de hoje, que fica na Avenida Via Láctea, no Adrianópolis, e vai aqui agraciar a nossa conversa com a psicóloga, a doutora Renata Brustolini. E a gente tem que tratar aqui, que ela já está aqui, inclusive servida, está comendo um bolinho de milho aqui com café com leite, a gente também. E a gente, antes disso, bom dia, deixa eu dar um bom dia para ela, tudo bom, doutora Renata? Bom dia, tudo bem? Grande prazer, muito obrigada pelo convite. Imagina, prazer é nosso. A gente vai chamar agora uma reportagem para a gente assistir, antes de a gente começar a falar. Olha só, é que alunos do Instituto de Educação do Amazonas, o IEA, lá no centro de Manaus, ontem passaram por momentos de pânico. Na verdade, um aluno ali acabou ameaçando de morte outros alunos, foi uma grande confusão. Vamos acompanhar aí na reportagem. Estudantes em desespero, entre sai de paz e professores. A confusão começou por volta de 10 horas da manhã. Essa estudante de 17 anos, relata os momentos de medo, vividos dentro da escola. Ele tinha falado que ia matar todo mundo da sala dele, mas eu não sei o motivo, ele só disse que ia matar todo mundo e que se metesse na frente, ele ia matar. Tudo começou com uma conversa em um grupo de aplicativo de mensagens, quando um estudante de 17 anos demonstrou simpatia e prazer na chacina ocorrida numa escola de Suzano, em São Paulo. Na mensagem, ele ainda diz que algo parecido poderia acontecer no IEA. Aos poucos, os pais logo começaram a chegar na escola, desesperados, querendo saber o que tinha acontecido. Eles disseram que foi uma brincadeira, mas aí a gente não sabe até que ponto seria essa brincadeira, né? Foi uma brincadeira muito sem graça, uma pessoa de uma má índole. Eu acho que a escola vai tomar as devidas medidas que talvez vai expulsar esse aluno ou esse grupo de alunos. Alguns ainda saíram sem entender direito o que aconteceu. Nessas horas a gente está super preocupado, né? Depois de um fato que aconteceu ontem, então a gente vinha mais que correndo, mais que depressa pra buscar minha filha. O estudante que espalhou o pânico não estava no colégio, mas foi localizado e conduzido à Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. A polícia foi chamada para conter a confusão estabelecida entre os pais e funcionários da escola. Os diretores já sabem o que aconteceu, estão conversando, já teve uma reunião com os pais. Foi tudo esclarecido que não houve nenhum tipo de situação agressiva, além do que aconteceu dentro do grupo de internet, do grupo de WhatsApp. Então está tudo esclarecido aqui. A Secretaria de Educação informou que houve uma brincadeira de mau gosto. O aluno deve receber um acompanhamento especial e a escola vai avaliar quais medidas serão adotadas no caso dele. Ele terá um acompanhamento especial. Se couber a questão de uma expulsão, será dada. Se não, não será dada. Mas primeiro precisamos conhecer o motivo que levou esse aluno a tomar esse tipo de atitude. Mas com certeza não permanecerá no IEA. A escola de tempo integral é uma das mais tradicionais em Manaus. Mais de mil alunos estão matriculados aqui. Com a confusão, as aulas tiveram que ser encerradas por volta das 11 horas e os alunos foram liberados. Esse não foi o único caso do tipo registrado em Manaus. Por meio das redes sociais, este jovem de 18 anos ameaçou praticar uma chacina parecida com a que ocorreu em Suzano. Lenços com figura de caveira e também me parece que ele tinha tatuado Lúcifer no braço. O William Alexandre também foi levado a especializada em apuração de atos infracionais. Mas como é maior de idade, foi encaminhado para outra delegacia. Que situação delicada, né? Lógico que os pais vão ficar preocupados com essa situação. Eu como pai ficaria desesperado, né doutora? Doutora, bom dia. Renata Brustorin, psicóloga. Seja bem-vinda aqui ao nosso jornal. Agora, a gente tem uma dúvida, porque assim, o que aconteceu lá em Suzano, a gente até discutiu, ontem eu e a Marcia conversamos também, em relação aos jogos... Chegamos a discutir com o nosso diretor também, sobre os jogos de videogame. A minha mãe é psicopedagoga, né, da Secretaria de Educação Municipal. E aí ela já tratou de casos de crianças, por exemplo, que eram muito viciadas em videogame e acabava atrapalhando o rendimento escolar. E aí era uma criança mais introvertida, não gostava muito de conversar com os coleguinhas. Até que ponto esses jogos de videogame ou jogos eletrônicos, no geral, eles podem influenciar de forma negativa na escola a criança? Bom dia novamente. O seguinte, os jogos, sim, eles podem influenciar nos comportamentos violentos, podem influenciar em transtornos mentais. Só que nós não devemos analisar e focar somente nisso. Nós devemos entender que a criança, ela se faz dessa forma, ela se apresenta dessa forma e se comporta dessa forma, não só por causa do jogo, mas sim por toda a base que ela teve. Pelos valores, pela educação em casa, pela educação na escola, estrutura familiar. Todos esses fatores, eles vão muito além do jogo. Então, a gente tem muitas pesquisas hoje, temos pesquisas na área de psicologia, que indicam que sim, que os jogos, eles tornam as crianças um pouco mais violentas, mas não consideravelmente violentas. Então, se uma criança, ela vai fazer uso desses jogos, ela deve ser sempre orientada a entender que o jogo, é o jogo, a realidade, é uma brincadeira, a realidade é totalmente diferente do jogo. E tem jogo, tem jogos e jogos, né, doutora? Isso. Porque tem uns que são mais violentos, outros são mais saudios, eu acredito que não faça mal, né? Isso. Eu acho que... Os pais devem realmente focar nos jogos mais sadios, criativos, e claro, se puder, evitar totalmente esses jogos violentos. O que nos preocupa, e foi essa a conversa que nós motivemos para chegar nessa situação do videogame, porque eram dois rapazes que jogavam muito videogame, viviam imersos numa vida, né, de jogos, e os pais eram usuários de drogas, os dois, tanto o pai quanto a mãe, eram usuários de drogas. Então, eles não viviam uma outra realidade social. Eles viviam numa escola em que, obviamente, eles eram estranhos, porque eles tinham uma vida, para dentro daquele cotejo todo que se está discutindo, eles tinham uma vida paralela daquelas crianças que estavam ali, eles sofriam bullying e eles não tinham a quem recorrer para dizer, não, não é assim que você reage, você tem que ter paciência, você tem que tentar mostrar o comportamento. Como é que os pais podem ajudar os jovens que sofrem bullying? É importante eu perguntar isso para a doutora Renata, porque ela trabalha justamente com o desenvolvimento de habilidades sociais dentro de uma escola aqui na capital amazonense. Então, como é que os pais podem colaborar com os filhos para lutar contra o bullying de uma forma pacífica? Ok. Bom, os pais, eles devem sempre ficar atentos a comportamentos que as crianças tinham antes do bullying e começaram a apresentar depois do bullying. Ou seja, assim que os pais perceberem algum comportamento anormal, não está dormindo mais tão bem como antigamente, o rendimento escolar diminuiu, o relacionamento com os colegas diminuiu, a criança se apresenta um pouco mais chorosa, um pouco mais retraída e antes ela não era assim, os pais já devem se atentar, entrar em contato com a escola para que juntos possam combater ou procurar soluções para os casos de bullying. E então, é muito importante os pais ficarem atentos aos comportamentos, as emoções dos filhos e ter sempre esse vínculo, esse contato com a escola, para que juntos possam combater o bullying. E não jogar só a responsabilidade para a escola, né, doutora? Isso, porque o principal, a gente entende que o principal está na estrutura familiar. Então, é em casa que ele vai aprender a questão da emoção, a questão do autocontrole, a questão do autoconhecimento, entre outras situações relacionadas a relacionamento familiar que vão fazer com que a criança se torne saudável mentalmente. A senhora me explicou como que um pai e uma mãe reagem a uma criança que está sofrendo bullying. Agora, me conte como é que um pai tem que agir quando o seu filho, o filho deles, é quem está fazendo bullying com as outras crianças. Muito bem. Nós temos que sempre entender que se eu não gostaria que o meu filho sofra esse bullying, eu também devo pensar que a outra criança, que o outro pai, não vai gostar que o filho sofra bullying. Então, a questão da empatia. Os pais devem sempre orientar as crianças a respeitar as diferenças, a utilizar a comunicação para a resolução de conflitos, de problemas. E, se não for possível dessa forma, procurar coordenações, direção da escola, professores, para então dar um auxílio. Mas é muito importante a orientação vinda de casa. Essa conversa com as crianças é muito importante, né? Até porque, como a senhora estava explicando, a gente não quer que os nossos filhos possam fazer bullying com outras crianças. Então, a conversa, a mudança de comportamento, tudo isso tem que ser perceptível aos pais. Agora, uma dúvida. Como que os pais podem ser mais participativos em relação à escola? Porque, muitas vezes, o pai só deixa a criança lá e só volta na hora de pegar. E aí, deixa toda a responsabilidade para a escola. Como que os pais podem ser participativos nessa educação para ficar mais de olho no comportamento das crianças? É muito importante que os pais estejam atentos e façam perguntas como Como foi seu dia hoje na escola? O que você gostou de fazer hoje na escola? O que aconteceu na escola que você não gostou? E mostrar também que eles sempre estarão ali à disposição da criança. Filho, se você precisar, eu estou aqui à disposição para te orientar. Estou à disposição para te ajudar em relação a algum relacionamento. Toda essa orientação deve ser muito bem feita dentro de casa para que, então, ele tenha bons comportamentos, comportamentos saudáveis. Eu gosto de utilizar muito essa palavra. Comportamentos saudáveis e funcionais dentro da escola, dentro da sala de aula. A gente vai chamar agora uma reportagem ainda sobre isso. É que a chacina de Suzano, ela também colocou em evidência a falta de segurança nas escolas brasileiras, inclusive aqui em Manaus. Essa fragilidade aconteceu aí em algumas escolas da cidade. E isso acabou sendo tema ontem na Assembleia Legislativa do Estado. Nesta escola, localizada em uma área nobre de Manaus, os portões ficam abertos. Na guarita de segurança, não há ninguém. Nosso produtor entrou com facilidade no prédio e não foi barrado nem mesmo pelo porteiro. Nesta outra escola estadual, no centro, a situação é a mesma. Facilmente é possível entrar pelo portão principal e chegar até a secretaria da unidade. Essa realidade coloca em xeque a segurança dentro das escolas do Amazonas. São muitas as denúncias de violência. O assunto repercutiu na Assembleia Legislativa. Essa deputada da Comissão de Educação está preocupada com a situação. Para ela, a falta de segurança é uma realidade. A escola é um lugar que deveria ser seguro para as nossas crianças e para os nossos jovens. Mas o momento é outro. A situação hoje da cidade, do Estado e do Brasil é de insegurança. Portanto, faz-se necessário se promover um grande planejamento quanto à segurança das escolas. O também professor e deputado Sinésio Campos disse que a situação do bullying dentro das escolas também preocupa. Ele pretende apresentar um projeto de lei para a inclusão de psicólogos dentro dos colégios. Eu vou cobrar com que a segurança seja dada, não somente aos alunos, como também aos professores. Não existe nenhum tipo de controle da entrada e saída de pessoas que possam estar com armas. A Polícia Militar tem recebido várias denúncias de ocorrências dentro das escolas aqui na capital. Este major fala que é impossível colocar um policial em cada escola, mas afirma que a Polícia Militar está à disposição da comunidade para qualquer situação de emergência. Nós nos colocamos à disposição para que os colégios nos procurem e que dessa forma, por meio do diálogo e de uma assessoria, a gente possa orientar os colégios sobre a melhor forma de fazer a triagem de pessoas que vão frequentar o seu ambiente físico. Então, é um trabalho de antecipação que nós iremos realizar. Enquanto isso, os alunos estudam sob domínio do medo, como aconteceu nesta quinta-feira. Olha só, a Secretaria de Estado de Educação informou em nota que o solo de Lucena tem um serviço diário de segurança patrimonial e que faz o controle de quem entra e sai da unidade. informou ainda que a atuação dos agentes ocorre dentro do prédio, mas que o portão de acesso ao estacionamento de uso comum é feito em horários estratégicos, como na entrada e saída dos alunos das aulas. A gente precisa estar de olho na segurança dos filhos aí, né, doutora? A gente estava falando ainda há pouco sobre o bullying, mas não apenas o bullying, outros tipos de comportamentos, outros problemas acabam influenciando aí no comportamento da criança dentro da escola, né? Isso mesmo. Nós observamos hoje, de acordo com pesquisas, que está aumentando cada vez mais o número de crianças e adolescentes com depressão. Então, é um número considerável de crianças que iniciam com aquela tristeza, o bullying, sim, pode influenciar, mas além do bullying, também observamos casos de depressão, crianças cada vez mais depressivas, crianças que não estão tendo autocontrole. Então, também, esse estímulo não está acontecendo em casa. E aí, é muito interessante comentar que, hoje em dia, o MEC, o Ministério da Educação, ele está sugerindo para as escolas incluírem uma disciplina chamada habilidades socioemocionais, com o objetivo, realmente, de estimular, principalmente, o autocontrole, a empatia dentro das escolas. Isso é imprescindível. Nós vemos adultos instáveis, adultos que não sabem como lidar no ambiente de trabalho, porque já não sabiam como lidar com as frustrações dentro das salas de aula. Nós conversamos isso aqui todos os dias, né, Juliano Couto, nos nossos intervalos aqui. Nós vemos no nosso dia a dia, colegas de profissão, tanto aqui da TV em Tempo, quanto de outras televisões, que enfrentam essa dificuldade todos os dias. Não saber lidar com a frustração, de repente, um entrevistado que não atende da forma como gostaria. Então, isso tudo vai demonstrando que tem que se ter essa fortaleza, né? Qual é a sua sugestão para procurar isso, doutora? Bom, a sugestão é que as escolas estejam cada vez mais atentas a essa questão do desenvolvimento de habilidades socioemocionais das crianças e, caso a escola, caso os pais percebam que a criança já não está tendo mais aquele autocontrole, que aquela orientação de casa não está mais sendo efetiva, ele realmente deve procurar a ajuda de um profissional, de um psicólogo. E as escolas devem ficar cada vez mais atentas a essa questão das habilidades socioemocionais. Doutora Renata, muito obrigada por ter vindo hoje tomar esse café com a gente no nosso Café com Notícias e ter esclarecido para a gente todo esse comportamento dos meninos, porque os pais que estão em casa precisam ficar atentos a esse comportamento. O problema não é só bullying, o problema é depressão, é não saber lidar com frustrações e tudo isso, né, Juliana? Verdade, doutora, muito obrigado, parabéns aí pelo seu trabalho, tá bom? Muito obrigada. A gente já vai chamar as fotos agora, é isso, diretora? Isso. Então vamos lá, vamos colocar a foto aí para o pessoal de casa, que está sempre mandando fotos aqui para o nosso programa, mostrando que está acordadinho desde 6 horas da manhã, acompanhando o 6 horas de notícias. A gente tem o nome das pessoas agora, diretora. Cássia do Valparaíso, essa. Bom dia, Cássia. Bom dia, Valparaíso. Muito obrigada. Pela audiência. Bom dia, Rani, para você também. Eliseu e Elias do Campos Salles. Muito bom dia para vocês. Muito obrigada por terem mandado as fotos nesse Já Acordei de hoje. Muriela e Maicon. E Everaldo. Qual o bairro deles, diretora? Parque das Nações, Zona Norte da cidade de Manaus. Bom dia, Zona Norte. O pessoal acordando cedo para tomar café hoje aqui com a gente, né, Marcia? É, muito obrigada, viu, gente? Bom dia, gente. A Maria do Monte das Oliveiras. Mas, Ê, Maria, ainda está na cama aí, né, encostadinha. Daqui a pouco já deve ter levantado nessa altura do campeonato, né, Maria? É, tem uma arte aí na foto. Olha aí, agora a Betânia. Quem é, diretora? A Daphne. Já indo para o colégio militar, né, Daphne? Obrigada aí pela audiência na Betânia. A Daphne que está lá na Betânia. Muito obrigada, viu? Rani e Rihanna da Alvorada, agora a gente vai colocar aí. Olha aí. Indo para a escola também, a mais velha ali, ó. Bom dia para vocês, bom dia a todo mundo do Alvorada ligado aqui com a gente na TV em Tempo, nos 6 Horas Notícias. Bom dia aí para o Alvorada. O Paulo Henrique do Parque das Garças. Muito obrigada, Paulo Henrique, pela audiência, viu? E o pessoal comprovando que a foto, né, é realmente do café aqui, mostrando a gente aqui tomando café, né? É, eu com o cotovelo no braço, mas é porque a gente começa a refletir, né? Quem é que toma café com o cotovelo no braço, claro, né, com o cotovelo na mesa. Quem é que toma café em casa assim o tempo todo? Ah, eu vou botar o cotovelo rapidinho, mas não façam isso em público, gente, tá? O Rai diz que toma café o tempo todo só com o antebraço na mesa. Não, eu vou botar o cotovelo que eu estou pensando aqui. Diga, diretora, a gente vai colocar o quê? Eu peço sempre os vídeos e tem o vídeo da Sofia, né? Tem vídeo hoje? Tem um vídeo da Sofia na redenção. Ô, meu Deus do céu, olha isso. Que fofinha. Olha aí, ó. Daqui a pouco já está andando, já está engatinhando. É, já está engatinhando e tudo. Para andar é um passo. Eu posso falar com propriedade, vivenciei isso daí. Júlia, Julinha, filha do Juliano Couto. Essa hora ela está na escolinha já. Está entrando na escolinha, vai dar sete horas. Ô, meu Deus do céu. Sofia, essa aí está andando pela casa, família presente, olha aí, lá da redenção. Que legal. É a artista principal da casa, né? Gente, a gente vai terminar aqui. Obrigado pela audiência de vocês. Agradecer aqui mais uma vez a presença da doutora aqui. A gente vai voltar na segunda-feira com muito mais informações para vocês. Um bom fim de semana para todos, né, Márcia? Muito bem. Um bom fim de semana. Obrigada, doutora Renata, por ter vindo hoje aqui. Muito obrigada. Tchau, gente. Até segunda. Tchau, gente. 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 Tchau, gente.